Se você aceitar, não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher não parar nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher não parar nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher não parar nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher não parar nem lugar Fofoca, feita, 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 ou se me 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 Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher não para nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher não para nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher não para nem lugar Eu vou te pedir pra mim te fazer mulher não para nem lugar Vou fofocar sempre o dia te caloto e mimimi Que món não quero o dia Vou fofocar sempre o dia te caloto e mimimi Quero te curtir, quero te curtir Vou fazer o te arrasar o cinema